Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que tenham um dia abençoado por ele. Quero agradecer a todos, todos vocês que estão inscritos no canal, pedir àqueles que não estão inscritos no canal que se inscrevam no canal, é importantíssimo, precisamos chegar em 100 mil, tá certo? Coloquei como meta aí chegar logo em 100 mil, então peço a ajuda de vocês. Compartilhem os vídeos, deixem like, vamos recuperar o alcance que o canal tinha. Ele está monetizado novamente, o alcance está aumentando novamente, graças a Deus. Quero recuperar o alcance que ele tinha e atingir o maior número de pessoas possível, tá? Conto com a ajuda de vocês, somente com a ajuda é que nós conseguimos, tá bem? Gente, todos vendem a China como a próxima superpotência dominante no planeta, como o país que vai superar os Estados Unidos, mas não é bem assim. A economia chinesa é uma grande economia? Sim, uma grande economia, a segunda maior do mundo é uma economia pujante, mas tem alguns probleminhas, tem alguns poréns, tá? Não é assim do jeito que pintam. Olha, eles vão passar os Estados Unidos em 2035. Não, não é bem assim. Eu vou colocar uma notícia que é interessante, são duas notícias, uma complementa a outra, tá? É interessante, é muito bom que você preste atenção para que você entenda que a China não é esse bicho de sete cabeças que todo mundo pinta. Olha, a China tem toda essa propaganda porque a China paga por isso. A China paga jornais, revistas, TVs no mundo inteiro para fazer propaganda positiva do seu regime. Mas não é bem assim do jeito que pintam. Claro, teve um crescimento econômico gigantesco nas últimas três, quatro décadas? Teve. Não podemos negar isso, não tem como negar isso. Mas será que era o tipo de crescimento ideal? Nós vamos ver rapidamente aqui para que vocês entendam, tá? Vou colocar aqui na tela a notícia. Eu vou mandar essas fontes aqui no nosso canal do Telegram. Tá na descrição aí, entre lá, que aí você vê a notícia inteirinha, tá? Eu não vou conseguir colocar as duas inteiras porque senão o vídeo vai tomar muito tempo. O alerta que vem da China e a fragilidade da recuperação global pós-Covid. Depois de crescer fortemente no início do ano, a economia da China dá sinais de enfraquecimento. A taxa de expansão do PIB caiu de 18,3% no primeiro trimestre para incríveis 7,9% no segundo trimestre. Para sustentar essa recuperação, o Banco Central Chinês injetou 150 bilhões de dólares de liquidez no mercado por meio de um corte no compulsório bancário. A medida pouco usual indica preocupação com a falta de vigor da economia. A segunda maior economia do mundo pode estar prestes a iniciar um novo ciclo de afrouxamento monetário. O forte crescimento do gigante asiático no início deste ano é explicado pela reabertura da economia e pela recuperação da demanda reprimida. Estava represado por causa da pandemia, né? No entanto, à medida em que a atividade se normaliza, os problemas estruturais voltam a se manifestar. Após o ano, ano após ano, há mais de uma década, as taxas de crescimento do PIB chinês são cada vez menores. Expondo uma gradual exaustão do modelo de crescimento baseado na expansão de crédito. Investimentos em infraestrutura e exportações. Em 2019, o PIB da China foi de 6,3%. O pior em 30 anos. E muito abaixo da média do milagre chinês. Cerca de 9,5%. Desde o final dos anos 70. Ou seja, antes mesmo da pandemia, o país já apresentava franca desaceleração. Beijing ou Pequim havia identificado endividamento excessivo como principal ameaça para estabilidade econômica e vinha produzindo restrições ao aumento do crédito. No entanto, diante da pandemia, o governo foi obrigado a reverter as medidas. Vejam só, eles estavam travados por conta do endividamento. Então, eles tiveram esse excesso de crédito aí. Fez a economia crescer? Fez, mas estava travando a economia. Eles perceberam isso. Estavam vindo com políticas para reduzir esse endividamento aí. Só que, tivemos a pandemia. Acabou com os planos deles. Eles tiveram que afrouxar as medidas, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o tamanho dessas dívidas que estavam atravancando o crescimento. A crescente e insustentável dívida chinesa. Tá? Ontem, o Partido Comunista Chinês completou 100 anos de existência e, em homenagem, resolvemos expor alguns dados macroeconômicos por trás do crescimento ascendente do maior regime totalitário vigente no mundo. O dia de ontem foi marcado para a história como centenário do Partido Comunista Chinês. Mas o presente da entidade responsável pelo comando de uma das maiores potências mundiais veio com antecedência, em forma de superação da dívida nacional. A relação dívida-PIB da China é um número impressionante. Com a dívida chegando a um total de 280% do PIB. O PIB dela é de 11 trilhões. Ou seja, ela tem quase duas vezes o seu PIB aí, quase três vezes o seu PIB, na realidade, de dívidas. Para cada um dólar que eles têm, eles têm 2,80 para pagar. Então, eles faltam 1,80 para completar essa dívida aí, para fechar no zero a zero, tá? O endividamento é uma tendência global, crescente, em grande escala. Muito adotada por países emergentes, mas em níveis um tanto quanto inferiores ao apresentado pelos chineses. Para referência, a dívida pública brasileira atualmente gira em torno de 84,5% do PIB. Após muitos esforços do governo para que esse número não atingisse os 100%. Claro que não podemos utilizar essa comparação para realizar afirmações econômicas de efeito. Afinal, as discrepâncias... Deu uma enroscada aqui. São imensas entre os países, mas a disparidade dos níveis dados exemplificam quanto o PCCH, ou Partido Comunista Chinês, usou e ainda usufrui desse artifício, em tentativa de amplificar sua economia, tá? Então vejam só, eles liberam crédito, fazem endividamentos gigantescos para manter esse crescimento contínuo aí do PIB, o chamado milagre. A dívida deles, 280% do PIB. A dívida brasileira, 84% e caindo, porque o governo vem trabalhando para diminuir o endividamento brasileiro. Graças à boa condução da economia por parte do governo, essa dívida aí vem caindo, mesmo em um cenário de pandemia. Como mencionado, a dívida chinesa equivale a 280% do seu PIB. Sendo que só em fevereiro desse ano, o número cresceu 15%. Esse gigantesco número é o resultado de um lento crescimento catalisado por choques exógenos. A crise financeira global forçou a China a obter muitas dívidas e a pandemia de Covid-19 só aumentou esse estresse econômico, tá? A diferença é que na China há uma abundância de empresas estatais. O Partido Comunista tem autoridade direta sobre o seu povo e negócios, ou já teriam quebrado, tá? Essa é a realidade. Como o Partido Comunista pode ditar onde o financiamento fiscal é direcionado, grande parte da política fiscal da crise financeira, a pandemia de Covid-19 foi redirecionada à construção de novas infraestruturas. Mas o crescimento não teve uma recuperação tão dinâmica quanto se esperava, ou antecipada. Portanto, não foi capaz de reduzir a dívida crescente da China. Na verdade, aumentou, né? 15%. Sim, tivemos estímulo fiscal nos Estados Unidos. Mas em vez de focar na infraestrutura nos estágios iniciais da recessão, o estímulo fiscal teve como objetivo ajudar as famílias a pagar o aluguel e as contas e aliviar as empresas privadas de algumas de suas dívidas e encargos fiscais. Foi feito aqui no Brasil também. Por isso, temos uma resposta melhor aqui no Brasil. E por falar em famílias e sociedade no geral, o governo chinês não é o único com problemas. Mas a dívida doméstica da China também está aumentando. Em fevereiro deste ano, a dívida das famílias aumentou 16,3%. A semelhança do que aconteceu nos Estados Unidos e outros países, a China apelou ao aumento do consumo para aumentar a procura. As famílias na China não estão tão bem como a nos Estados Unidos. A renda é um sexto do que é nos Estados Unidos. E o PIB per capita na China é de meros 10.262 dólares. O que significa que as famílias precisam tomar muito dinheiro emprestado se quiserem consumir mais. Com isso, há um endividamento das famílias. E isso é um risco muito grande. Por isso, essa bolha de crédito chinesa é tão perigosa. Diante de um período de transição já difícil, aumentar o consumo das famílias por meio do endividamento em excesso significa maior rigidez e acarreta maiores problemas. O problema doméstico é mais profundo do que apenas a dívida. A China também enfrenta uma crise demográfica, levando a mudanças estruturais. Assim como a tendência mundial, a população trabalhadora da China está diminuindo. E deve continuar diminuindo. E a escassez de mão de obra está se tornando evidente. Enquanto a China mudar de uma economia baseada na manufatura para indústrias baseada em habilidades e serviços, a escassez de mão de obra só continuará a crescer no curto prazo. Isso é resultado de disparidades em habilidades e salários. Uma vez que novos setores exigem novas habilidades, novos diplomas universitários e novos conjuntos de experiência que levam tempo para serem desenvolvidos. Quando a oferta de trabalho disponível é grande, mas amplamente não qualificada e a demanda cresceu em outros setores, vemos o surgimento de escassez de mão de obra. Tudo sendo ainda mais exasperado por uma força de trabalho geral já em declínio. Por quê? A população da China está envelhecendo. Por isso que vocês viram nos últimos dias, nos últimos meses, a mudança na lei da China permitindo três filhos por casal. Além do endividamento, a escassez de mão de obra também é um problema e vemos em todo o mundo. Novamente, como mencionei acima, o que está acontecendo com a dívida chinesa é importante, porque a China não é um caso isolado. Nações em todo o mundo estão lutando contra o aumento da dívida nacional. E no Brasil também, tá? Como a China resolve o seu problema da dívida, é amplamente insustentável a China continuar a gerir sua economia, adotando esses níveis de endividamento futuro, como já mencionado. As mudanças demográficas complicam ainda mais a situação, afetando a produtividade e o crescimento. Portanto, se vê necessário a tomada de algumas medidas. Análogo à situação, o Japão fez uma abordagem de década perdida, minando sua economia em prol de um ajuste fiscal. Mas vamos adotar um consenso. Isso não é muito lá, cara da China, perder poder e produtividade. Com certeza. Eles sabem que eles têm metas de ultrapassar os Estados Unidos a todo custo. Mas isso vai ter um preço muito alto. Eles não querem perder poder e nem produtividade. Por isso eles vão continuar se endividando. Mas uma hora essa dívida vai se tornar mais do que insustentável, vai estourar. E aí nós vamos ver uma desgraça grande no mundo. Uma vez que a segunda economia do mundo chegar e quebrar numa bolha dessa, vai ficar muito difícil a situação em muitos países. Vai gerar desemprego, vai gerar fome, vai gerar diversos problemas aí que vão demorar décadas a serem superados. Alguns formuladores da política da China propuseram outras soluções e sugerem que o declínio do investimento deve ser substituído pelo aumento do consumo a fim de impulsionar o crescimento do PIB. Uma abordagem em uma dinâmica bem keynesiana. O que acontece? Eles querem estimular o consumo. Crescimento baseado em consumo é um erro. Ele vai crescer ali naquele momento, mas no médio e longo prazo é ruim. Não é bom. Então, as exportações já trazem muitas divisas. A China exporta muito. Mas com o crescente problema que a China tem agora por conta dessa pandemia, com muitas acusações para cima dela, como eu diria, a política anti-chinesa está tomando conta do mundo. Está crescendo pouco a pouco. E isso vai afetar, sim, as exportações chinesas. Então, eles têm grandes problemas para resolver nos próximos tempos. Para entender essa abordagem, é necessário conhecimento prévio de economia. Então, consideramos que a equação do PIB é constituída de consumo, investimentos, despesas do governo, mais exportações líquidas. Assim, mantendo as exportações líquidas constantes, isso significa que, como o investimento está diminuindo e não pode ser aumentado por medidas artificiais, os gastos do governo podem ser canalizados para o consumo das famílias na tentativa de aumentar a produtividade, gerando uma demanda artificial que alimenta o PIB com base no consumo interno. Mais claro que isso, só água. O que acontece? As metas chinesas, eles querem atingir isso no aniversário do centenário da Revolução, em 2049, da Revolução, não, do estabelecimento do governo ditatorial ali que tem hoje, em 2049, eles sejam a maior potência do mundo, tanto economicamente, quanto militarmente, quanto culturalmente. Eles querem influenciar em todas essas áreas, tá? Querem superar os Estados Unidos. Para isso, eles não estão medindo esforços, mas, ao mesmo tempo, estão dando tiros no pé. Como você pode ver aqui nessas duas reportagens que eu mostrei para vocês. Não consigo falar muito mais, porque senão o vídeo fica longo demais. Se for explicar cada ponto ali, vai uma hora, no mínimo, tá? Então, eu tentei ser o mais sucinto possível, até porque a reportagem, ela é praticamente autoexplicativa. E você lendo, eu vou mandar essa fonte lá no canal do Telegram, você vai entender bem. Tem outros links que você pode clicar aí e ver o que está acontecendo, tá? Então, entendam, a China não é esse bicho de sete cabeças todo que todo mundo tem pintado. Ela é, sim, uma potência hoje? Sim, é. Tem uma grande influência no mundo? Tem. Mas não é tudo isso que pintam. Uma hora ou outra, ela vai acabar quebrando, tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.